Manuela, deixa eu agradecer. Primeiro, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Goiás no Ar. É um prazer enorme estar de volta com o coração quentinho, né? Assim, bem sofrido. Eu sei. Que a gente deixa uma bebê em casa, mas vai dar tudo certo, já está dando, graças a Deus, né? Agora, vamos falar de um recado super importante pra quem tá em casa, né? Você falou aí desse período junino, hora que muita gente adora soltar fogos, colocar as barraquinhas, né? Coloca iluminação, bandeirinha, a gente vê balões também, tem muita coisa aí que pode dar prejuízo sim. E que prejuízos são esses? Além de acidentes, claro, acidentes graves, com amputação ou até morte também, que podem acontecer, prejudica muito também a rede elétrica, né? Isso pode acontecer um acidente muito maior quando os fogos de artifício são soltados ali próximo a uma rede elétrica, que aí acontece uma tragédia muito maior. A gente vai ouvir agora o Alexandre Marques, ele é gerente de saúde e segurança da Enel, que fala exatamente sobre isso. Olha só. Nunca soltem fogos de artifícios, coloquem bandeirinhas, fogueiras e balões próximos da rede elétrica. Isso tudo pode ser agravado com rompimentos de condutores, possíveis choques elétricos para aquelas pessoas que estão fazendo esse serviço nas proximidades da rede elétrica. O uso excessivo de T's, de ligações em T's, também podem soberaquecer os circuitos elétricos e emendas mal utilizadas também é um grande problema. Portanto, sempre assone um técnico capacitado para fazer esse tipo de serviço. Manuela, são tantos problemas em relação aos fogos, à decoração, que é bom a gente pontuar alguns aqui, por exemplo. A gente lembra, por exemplo, numa época de Natal, muita gente às vezes coloca ali a árvore de Natal num T, numa tomada ali, com aquela gambiarra toda, é um problema danado. No caso do São João também, tem gente que acaba ligando ali uma iluminação especial, diferente, fazendo uma gambiarra, que também pode trazer riscos, seja em casa, no seu estabelecimento comercial. Então, tem vários problemas que podem causar. A instalação de bandeirinhas próxima a uma área que tem cobre, arame, né? O ideal seria em árvores ou em muro, mas em muro também tem que ficar muito atento, porque se tiver ali um portão, alguma coisa de cobre, de alumínio, que seja um condutor, e aí sim pode causar um acidente. E aí o que fazer num caso de acidente? É isolar a área, não tocar na pessoa, que pode estar energizada ali também, não tocar no fio, chamar a Enel. A Enel tem um número, vamos deixar claro aqui para as pessoas anotarem, 0800-62-0196, 0800-62-0196. A pessoa pode ligar para a Enel na hora, tem que ligar, né? Para que ela chegue até o local, possa cortar ali aquela energia. E aí tem também, lembrando, o número dos bombeiros, 193 e o SAMU, 192, porque precisa fazer também um socorro imediato para aquela vítima. Então, gente, São João é bom demais, faz tempo que a gente não tem a festa, né? Por causa da pandemia, mas vamos aproveitar e aproveitar com muito cuidado. Manoela. Manoela.